Esse aqui é o chão, é o chão do Meritituba, a boca não é boa não, meu rei, você tá doido, não é entendendo que é boca escura não O chão do Merituba, a boca escura não é boa, não é? Bora, bora, perqueiro! Chega pra cá, sacola, a boca é boa aqui, patruladinha aqui, só ouro Você tá falando que meu caminhão é CBT não, né? Não, pode pô, pode levar o Merituba É, agora eu vou pegar um pedacinho de asfalto ali e depois tem mais um chãozão pra frente aí Bora, bora!